O rucô, como a gente já conversou um pouco nos vídeos passados, é um mecanismo administrativo que articula o local de nascimento da pessoa com um registro familiar que tem a finalidade de prendê-la a essa terra. Então, o rucô de quem nasce na zona rural vai ser um rucô, um registro familiar, marcado por essa característica. Antigamente dizia-se agrícola, depois de algumas reformas não existe mais a caracterização entre agrícola e não agrícola, agora existe somente a caracterização do rucô rural ou do rucô urbano. E aí a pessoa que nasce na zona rural fica com esse registro do rucô rural e a pessoa que nascia ou nasce na zona urbana fica com esse registro do rucô urbano. Sendo que as pessoas que têm mãe de rucô rural também herdam esse rucô e também vai ter o seu registro familiar ligado ao rucô rural. Olha, o que passou a acontecer após 1978? Como a gente conversou no vídeo passado sobre as zonas econômicas especiais, as quatro primeiras zonas especiais foram colocadas na costa da China e depois em 1980 alguma coisa, mas 14 zonas especiais também são abertas ainda nesse movimento costeiro, depois que esse desenvolvimento então consegue migrar para o interior da China. E tinha um porquê, né? Estar na costa do país facilita as questões referentes à organização das exportações, questões referentes à infraestrutura, então você acaba tendo um compromisso de desenvolvimento de infraestrutura, ou seja, de um alto custo dessa infraestrutura investida aqui nessa costa, então fez parte de fato da política de desenvolvimento chinesa inicial em 1978, esse desenvolvimento especificamente da costa chinesa. A partir do momento que se inicia esse desenvolvimento, existe aí um processo de disparo gigantesco do grau de produtividade diante dessa industrialização e grandes massas de trabalhadores camponeses começam a buscar a zona urbana, mais especificamente essa costa chinesa, para se colocar nesses novos postos de trabalho que, considerando um grande aumento de produtividade, consequentemente, de fato, tinham uma remuneração maior do que estava ali disposta no interior da China. Então, o que ocorre? As pessoas que migram ilegalmente para a zona urbana, advindas da zona rural, elas, como a gente falou um pouco também nos vídeos passados, elas ficam reféns de uma série de serviços públicos que não são, os quais elas não têm direito tendo um rucô rural. Então, por exemplo, vou aqui elencar para vocês alguns direitos que são completamente ligados, associados ao rucô rural e ao rucô urbano. O rucô rural, quem tem, o cidadão chinês que tem um registro familiar rural, ele tem garantido uma distribuição de terra arável para a sua subsistência e, a partir de 2004, houve a abolição de impostos sobre a renda e a produção agrícola. Já as pessoas, os cidadãos chineses que têm um rucô urbano, eles têm acesso aos empregos nas empresas estatais, moradia subsidiada, educação e assistência médica. Sendo que, pessoal, é importante a gente frisar aqui que essas benesses, esses serviços públicos, esses direitos sociais que estão aqui associados ao rucô urbano, eles têm uma certa flexibilidade, uma vez que eles variam de um lugar para outro. Então, na China, a gente tem cidades que são megacidades até cidades pequenas. Então, claro que cidades mais ricas vão ter aí um rucô urbano com mais benesses, com mais direitos sociais, com outros direitos, com outros serviços públicos implicados nesse rucô e cidades mais pobres, menores, mais ao interior, acabam tendo direitos associados ao rucô urbano piores até do que de outras cidades. É importante a gente deixar marcado essa diferença entre os direitos, entre o rucô rural e o rucô urbano, porque eles também influenciam interesses antagônicos que dificultam, inclusive, a política estatal de reforma desse registro familiar. Então, a partir do momento em que essas pessoas migram para a zona urbana e são cerceadas de vários direitos como consequência dessa migração ilegal, ou seja, uma migração que não respeita esse mecanismo administrativo de distribuição da mão de obra e da população, essas pessoas também têm obstáculos, por exemplo, na questão do contrato de trabalho, na questão de contratos até de aluguel. Então, um exemplo que eu acho que todo mundo aqui vai se familiarizar, eu mesma, em 2000, um documentário que fez muito sucesso e que em muito pauta esse imaginário do trabalho escravo e da desigualdade chinesa é o China Blue. China Blue é um documentário que fala sobre fábricas de jeans nessas zonas econômicas especiais. Então, China Blue traz aí fábricas que ficaram conhecidas como fábrica dormitório. Então, essas pessoas que vinham de uma migração ilegal acabavam ficando reféns dessas fábricas de dormitório e, consequentemente, além de estarem aí refém dessa fábrica que dava um lugar para essa pessoa viver, ela também recebia salários menores do que os trabalhadores, como o co-urbano, que estavam num mercado de trabalho formal, ou seja, um mercado de trabalho que, por meio do contrato de trabalho, que foi assegurado ali a partir de 1986 em todo o território chinês, mas que desde 1978 já era assegurado nas zonas econômicas e também garantia uma série de direitos, nasce o que eu chamo de segmentação do mercado de trabalho chinês. Com essa migração, pessoas que vêm da zona rural acabam se ocupando em postos de trabalho informais. Mas percebam que não são informais de pessoas vendendo coisas na rua ou do nosso shopping metrô. São informais a partir do momento em que elas não conseguem um contrato de trabalho graças à sua condição de ter um registro familiar rural. Então, gente, quando a gente vê lá no China Blue pessoas ganhando muito abaixo da geração que é assegurada pelo salário mínimo chinês, esses fenômenos são consequência dessa segmentação do mercado de trabalho advinda do rucu, desse registro familiar. Consequentemente, é claro que essa grande desigualdade que o rucu acabou propiciando gerou muita pressão social. Eu quero até passar para vocês um site que mapeia todas as greves da China. Então, houve, de fato, muita mobilização dos trabalhadores de denúncia dessa segmentação do mercado de trabalho que, claro, teve consequência uma série de tentativas de reforma desse registro familiar. Então, aqui, por exemplo, eu elenquei algumas reformas. A gente tem reformas, lembrando que é a partir de 58 que se introduz o sistema rucu. Então, a gente tem reformas em 84, 85, 92, 97, 98, 2001, 2010, 2012, 2013, 2014, 16, 19. Então, a gente tem aí uma série de documentos estatais que tentam, de algum jeito, lidar com essa grande contradição que o registro familiar traz, de fato, para o processo de desenvolvimento chinês. Então, eu vou aqui falar especificamente sobre algumas reformas, se for do interesse de todos. Depois eu posso passar um link com o histórico dessas reformas. Em 2014, por exemplo, existe um relaxamento do rucu, do registro familiar, para pequenas cidades. Em 2016, o Estado chinês implementa uma meta de trazer 100 milhões de pessoas para a área urbana até 2020. Então, percebam que quando a gente fala sobre rucu, a gente perpassa muitos debates, e um deles é o da urbanização. Sobre a urbanização, eu vou trazer para vocês uma questão de custo, que é, os dados, de acordo com uma pesquisa, o custo per capita da urbanização da população de transferências em áreas agrícolas da China é de cerca de 130 mil yuanes. De acordo com essa estimativa, são necessários cerca de 130 bilhões de yuanes para transferir um milhão de pessoas todos os anos. É uma despesa muito grande. E essa despesa vem justamente porque todas essas reformas que eu mencionei, elas acontecem concomitantemente com vários encaminhamentos de promoção de serviços públicos, de assegurar serviços públicos para essas pessoas que vêm e passam a viver aqui na área urbana, e também a necessidade de aprimoramento da infraestrutura urbana. A flexibilização desse rucu tem tido a máxima, ou tem buscado sempre a redução dessa desigualdade, o aumento do consumo doméstico, a alocação de mão de obra a partir do momento em que se desenvolve forças produtivas, essa área urbana vai demandando mais mão de obra. Então, muitas vezes a flexibilização do rucu nessas reformas que eu citei estão completamente ligadas com a necessidade de alocação urbana dessa mão de obra, expansão do setor de serviços, e é necessário também, pessoal, que a gente se atente a uma questão que é a produção agrícola. Então, por exemplo, atualmente, segundo a ONU, 80% da produção de alimentos vem da agricultura familiar. Além disso, usando aqui como exemplo o Brasil, a agricultura familiar, como acho que vocês sabem, é responsável pela produção, para o consumo interno, de grande parte, da maioria da parte do consumo brasileiro de alimentos. Então, o rucu também faz parte desse mecanismo chinês de garantir a produção de alimentos, de garantir a produção agrícola. E um grande exemplo disso é a maneira como ocorreu a política maoísta do grande salto adiante. Então, uma das grandes críticas aos milhões de mortes que essa política acabou trazendo, foi que o mal, num movimento de tentar aumentar a produção industrial, no caso de aço, se não me engano, na época, ele retirou grande parte do campesinato que era responsável pela produção agrícola e alocou essas pessoas na produção industrial. O que aconteceu foi uma grande fome, afinal, faltou alimento. Então, é importante que a gente saiba que em grande parte do processo de desenvolvimento chinês, o campo foi responsável por sustentar a industrialização da cidade a partir do momento que era responsável pela produção agrícola, pela alimentação da cidade. Então, a gente começa a conseguir enxergar aqui a maneira como o rucu, o registro familiar, ele executa, ele desempenha muitos papéis no processo de desenvolvimento chinês. Então, não dá para a gente simplesmente falar por que o Estado chinês não acaba com o rucu para acabar com essa desigualdade social. É porque esse mecanismo administrativo tem um papel muito importante na alocação de mão de obra, na garantia de uma urbanização que consiga garantir acesso a serviços públicos para essas pessoas que estão vindo para a cidade. Tem aí muitas questões no rucu que são espinhosas, que são problemáticas, mas também existem questões em que o rucu foi central para comprar, enquanto um mecanismo, dentro de tantos outros, nesse processo de desenvolvimento chinês. Então, pessoal, nessa pesquisa em que eu fiz nos documentos estatais, a máxima tem sido a seguinte. Em geral, eles querem garantir que se forme um sistema de regulação e de gerenciamento dos registros familiares que se flexibilize totalmente nas cidades pequenas, uma liberação ordenada nas cidades de porte médio, uma determinação razoável em cidades grandes, grande controle nas cidades grandes e um controle estrito nas megacidades. Na China, existe uma divisão de cinco tipos de cidades, de cinco portes. Então, as cidades pequenas são aquelas de até meio milhão de habitantes, as cidades médias são aquelas entre meio e um milhão, as cidades grandes são aquelas entre um milhão e cinco milhões, as super cidades são aquelas em que a população está entre cinco milhões e dez milhões e as megacidades são aquelas em que a população passa de dez milhões, que atualmente são quatro na China. Pequim, Xangai, Shenzhen, Guangzhou. Percebam que se articula completamente o relaxamento do rucô com a infraestrutura, com a possibilidade dessas cidades receberem essa população, essa mão de obra.